Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino, na moral... Família, família Fred Floss! Não... Família Fred Floss! Aú! Presente, 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 presente! Com duas horas e vinte e sete minutos! Presente... Qual que é o presente? É o Enzo, ó! É o Enzo que deu cedo. Peraí, Fred. Fizeram aqui, ó. Deixa eu anotar aqui, ó. Eu deitei no fundo. Ô, Fred, você lembra a... A Deus que eu te dei de luz, hein? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Meu querido, Enzo da Hard. Um, dois, três, um... Peraí, peraí, deixa eu anotar, deixa eu anotar. O cara tá encher, né, bro? Eu nem tava jogando com ela nessa partida, não. Ô, Fred. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Enzo da Hard. Um, dois, três. Thank you very much, irmão. Uuuuh. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Obrigado.